Eeeeeeeeee! O que? Chega já! Vai ficar só o calor nessas camisas! Fala, fala, mundicinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norbert, passo uma abração! Caralho! O que? Hoje a gente veio aqui pra falar pra vocês o que? A gente vai fazer uma tag! Festa Junina Book Tag! Como o São João é essa época maravilhosa Onde a gente tem várias comidas boas E essa roupa tá me dando maior calorão A gente veio criar uma tag Que envolva as coisas maravilhosas do São João E as coisas maravilhosas dos livros Então vamos pra frente! 1. Care Mask Um livro que contém todos os elementos necessários Para você amar! O meu livro já foi citado aqui Na verdade é uma escolha bem peculiar Porque não é todo mundo que vai gostar desse livro Mas pra mim funcionou muito Que foi A Visita Coral do Tempo De Jennifer Egan Meu Deus, que livro! Maravilhoso! Maravilhoso! Eu escolhi o livro O Nome do Vento De Patrick Rothfuss Porque ele é um livro que tem fantasia Tem mistério Tem comédia Tem romance Tem tudo que você acha que é bom É melhor nesse livro Também é um livro daquele tamanho Tem que ver tudo Porque senão não valia nem a pena 2. Quadrilha Junina Quadrilha A quadrilha Junina é o que? Ela representa a cultura de um povo Ela representa tudo aquilo Tem aquele clima de alegria Aquele clima de felicidade Aquele clima de felicidade Todo mundo tem que estar junto Então aqui a gente tem que dizer Um livro que você acha que todo mundo tem que conhecer O meu livro não é muito alegre Né? Diferentemente da quadrilha Porque é melhor coisa Quadrilha Mas um livro que todo mundo deveria conhecer Que eu acho É Garotas de Vidro Glory House Anderson Que já tem resenha aqui no canal E é um livro que trata de um assunto difícil Que é a anorexia Mas que eu acho que Principalmente os jovens Ou pessoas que convivem Com alguém que tenha Um distúrbio Né? Distúrbios alimentares De uma maneira geral Deveria conhecer E ver como aparentemente Não é nem um povo fácil Eu vou dizer A Cidade do Sol A Cidade do Sol Que é um livro Gente, quando eu li esse livro Há alguns anos Era tão bom Foi tão emocionante Eu lembro até hoje a história Daquelas duas jovens E já caiu uma lágrima Então todo mundo deveria conhecer Porque é um livro Que ensina muito As pessoas 3. Armários Bandeirolas Dois livros Que serviriam de enfeite Para uma festa Os meus dois livros Vão ser Menina Mar De William Marsh E Fim De Fernanda Torres Porque eu sempre esqueço desse livro Mas eu acho aquela capa maravilhosa Maravilhosa Mas é muito bonita aquela capa Muito bonita É muito bonita Eu vou enfeitar a minha festa Com A Última Dança de Chaplin E Poemas Negros De Jorge de Lima São dois livros Com capas maravilhosas Que eu ainda não li Confesso Mas que quero ler Inclusive eu vou mentir Que eu quero ler por causa da capa Tu tá caindo? Volta! O que? Eu parei? Eu não lembro Eu não parei São dois livros que eu ainda não li Confesso Mas as capas são bonitas Me interessam sim Quem quiser me dar um presente Aceito sim 4. Pular Fogueira Um livro que você sempre promete Que vai ler Mas sempre desiste Porque o que? A pessoa tem Ah, vamos pular a fogueira Não, ano que vem A pessoa nunca pula Mas vamos pra frente O meu livro é A sustentável A leveza do C de Milan Kundera Que eu ganhei ano passado De presente E gente Eu sou louca pra ler esse livro Mas eu sempre acho que eu não estou preparada Mas eu vou ler Eu vou ler 5. Casamento Matuto Um livro com o qual você se conectou desde as primeiras páginas Pô, não é novidade, né? Dos outros vídeos Pra quem está ligado O que está acontecendo aqui Mas eu coloquei Os Dois Mundos de Esther Jones De Esquim Que foi o primeiro livro que eu li dela E eu me identifiquei com os pensamentos dela Desde o início, né? Que eu acredito muito que as pessoas são livres E tem que ser fora de caixinhas na vida E vamos pra frente É tão bom Um livro que eu amo Desde sempre E que todo mundo já sabe Todo mundo que me conhece Já olha pra mim Já diz o nome desse livro É a menina que roubava livros Desde a primeira página Aquele livro ali Eu já fiquei prestando atenção Aquele livro já me captou Já estava aqui, ó Ok Foi ligação, sabe? Minha atenção capturou E desde então nunca mais soltou Número 6 A gente trouxe aqui Barraca do Beijo E Barraca do Beijo é o que? É uma coisa de amor, de carinho Então a gente escolheu um livro amorzinho Eu não sei se você já falou sobre esse livro aqui no canal Talvez eu já tenha citado Mas um livro amorzinho Que eu vou dizer aqui Vai ser qual? As 5 pessoas que você encontra no céu De Meet Album É um livro de alta ajuda Que muita gente, né Tem um velho preconceito Com esse gênero Mas que na época que eu li Que já faz alguns anos Foi muito bom Muito bom Foi um livro que me tocou muito Assim, é um livro bem reflexivo E eu achei bem amorzinho É o mesmo É bem interessante o livro Eu vou citar um livro que eu conheci Faz pouco tempo Que é O Mágico de Oz Que história bonita, gente! Leão é o amorzinho da minha vida Agora Até o próximo amorzinho aparecer aqui 7 é soltar fogos Soltar fogos Tá relacionado com o quê? Um livro que chamou muita atenção no lançamento, né? Mas que na verdade não era necessário assim Era desnecessário Eu coloquei o quê? Eu coloquei Maze Runner Assim, eu gostei do livro Eu lembro que eu gostei Mas não foi um livro que assim Que me adicionou muita coisa E aqui eu citei mentirosos O oito vai ser Pau de sebo Pau de sebo, pra quem não conhece É um pau bem grande Com um tronco Que a pessoa bota no meio da praça Aí enche de sebo E o povo tem que subir Escalar o pau Não O povo da redesta, viu? É o povo subindo e caindo Subindo e caindo Pega um negócio que tá lá em cima Não sei o quê? É tipo uma bandeira Pega uma bandeira Pode dizer que é o campeão Só que ninguém consegue pegar Já até consegue Às vezes consegue Tem gente que consegue Eu fico só parabéns Mas aqui a gente botou o quê? Um livro difícil Mas muito difícil de terminar O livro que eu citei Inclusive ele está em andamento ainda Que eu não atendei Lugares Escuros De William Flynn Tá rendendo, viu? Não é Porque eu comecei Ele não vai dar tona Viu, gente? Vai dar tona Daí vocês tiram Mas foi porque É porque assim Eu já vi o filme E eu não gosto da personagem principal E aí tá difícil A nossa linguagem ali ó Tá rolando Mas vai Vai pra frente Já já Eu joguei na roda O Rei do Inverno De Bernard Cornwell Não me julguem Porque o livro não é ruim Inclusive é muito bom Só que eu comecei a ler Na época eu não tava assim muito afim Então eu demorei tanto pra ler as primeiras páginas Que foi difícil Tá sendo difícil de continuar E é um gênero assim Essa questão é histórica Eu não gosto muito Não sou muito fã Sabe? Nunca assisti muitas coisas Tipo Game of Thrones Mas não é uma coisa que eu sou muito próximo Aí é difícil Mas estamos se acostumando Vai dar certo Tá sendo muito boa leitura inclusive Nove Bingo! Em alguns lugares em São João tem bingo Tem jogos, né? Tira o arco, pescaria, não sei o que Em alguns lugares tem bingo E no bingo o que que acontece? No bingo tem um livro Pelo qual você não dava nada Só que no fim das contas Acabou se surpreendendo, né? Se mostrando uma ótima descoberta Mais uma vez Eu vou falar de um livro Que eu acho Que eu nunca vou ler aqui Mas foi O Poder dos Quietos De Suzan Caim Eu li um livro mais uma vez Ele também é meio auto-ajuda Eu não sei se ele é considerado auto-ajuda Enfim, não sei Mas foi um livro que eu li assim Eu comprei E achei interessante a premissa dele Que ele fala sobre introspecção É um livro inclusive que eu pretendo falar mais pra frente Aqui no canal Porque é um livro muito interessante Que eu acho que muitas pessoas iriam se identificar E a partir desse livro eu passei a me aceitar um pouco melhor Foi isso que aconteceu Então foi um livro que significou muito pra mim Gente, eu vou falar sobre introspecção Um livro também que se mostrou uma ótima descoberta Foi um livro que na época Eu nunca tinha ouvido ninguém falar dele Não sabia de ninguém que tinha lido Não conhecia o autor Não conhecia nada Que foi O Homem Visível Gente, que livro maravilhoso Que livro maravilhoso Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida Olha só Um dos favoritos que eu tenho Que eu tenho assim pra mim Norbe, pessoa física A última categoria é comidas típicas E comidas típicas é o que? Melhor coisa Melhor coisa E são coisas que tem aonde? Na nossa terrinha No Brasil No nosso estado Na nossa cidade Então aqui a gente abordou A gente trouxe o que? Um livro que é da sua região Ou da sua cidade, né? No nosso caso Somos do Nordeste Do Rio Grande do Norte E trouxemos um livro daqui, né? Do Rio Grande do Norte O meu livro eu ainda não li Mas é um livro de crônicas De Miguel Josino Foram publicados três livros dele E um deles é Nunca fomos tão felizes E traz um livro de crônicas Para pessoas Eu em breve lerei Mas eu já vou falar muito bem Ele era do interior daqui Do nosso estado O livro que eu trouxe então é Virando o Cachorro a Grito De Jair Farias Daqui de Natal O livro foi publicado pela editora Sarau de Letras Em Mossoró E tem esse clima, né? Essa ambientação meio misteriosa De coisas que estão pendentes Na vida dos personagens E que acabam todos os contos, né? Se conectando aqui Num desfecho Ó, bacaninha E pra finalizar A gente não pode deixar nada aqui, né? Só pra gente Vamos espalhar pra todo mundo A gente vai indicar aqui Algumas pessoinhas Por favor Né? Quem quiser Primeiramente estar pagueado A gente vai só indicar as pessoas Só pra ajudar, né? Só pra dar o start É, exatamente Então a gente vai indicar Thalita do Thalitando A gente vai indicar Iara do Conto Encanto A gente vai indicar Gabriel Mau Do Maramoto Aninha Passone Da Sandra Passone E a gente vai indicar também Camila Nix Do Observatório Geek Que é daqui A gente encontrou com ela, inclusive Encontrou Encontrou com ela A gente encontrou com todo mundo Vamos indicar também daqui da terra Júnior Costa Do Chamando um Leitor A gente vai indicar Jaque Do Marcando uma Página Léo do Entre Livros Os Meninos do Three Dudes Bigode Literário Alisson Souza do Ixunatomi Felipe Alisson Patrícia Lima Todo mundo Todo mundo Vai ser show Essa copa É São João Então é isso aí, pessoal Então é isso aí, pessoal Se você gostou da nossa tag Curta aqui Deixa o seu comentário Depois eu até vou dizer A João Tá todo mundo São João São João Griga Canjica Uh Se não for inscrito Se inscreve Siga a gente em todas as redes sociais E é isso É isso É isso Valeu Tchau 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 Tchau